Apanhoas na esquina Os três entraram na rua do Cachimbo e avançaram em direção à rua de Chorokshar. Iam abraçados, com boca no meio, o qual explicava algo com gravidade em voz pausada, como de costume. Tinha 14 anos e o seu rosto ostentava ainda poucos traços da maturidade. Quando abria a boca, porém, ganhava alguns anos. Tinha uma voz funda, meiga e grave, e o que dizia parecia-se com a voz. Raramente dizia bobagens e não mostrava nenhum jeito para valentão ou sábado. Não gostava de entrar em brigas e, quando o convidavam para árbitro, recusava-se. Já aprenderam que, após a sentença, uma das partes fica sempre amargurada, irritada contra o juiz. Somente quando a briga já tomava proporções maiores, chegando quase a exigir a intervenção de um professor, é que ele intervinha para apaziguar. Numa palavra, boca parecia um rapaz inteligente. Dava a impressão de alguém que, mesmo que não fizesse carreira, desempenharia na vida um papel decente. Para chegarem à casa, tinham de entrar numa das ruas laterais, a rua Köstelek. Um doce sol de primavera iluminava a ruazinha calma, onde se ouvia apenas o honrom pacato da fábrica de fumo que ladeia uma das calçadas de uma extremidade à outra. Duas pessoas estavam no meio da rua em atitude de expectativa. Eram o robusto Tchonacos e Nemechek, o lourinho. Ao avistar os três amigos que avançavam abraçados, Tchonacos não conteve alegria e, levando dois dedos à boca, deu um assóbio parecido com o de uma locomotiva. Era a especialidade dele. Nenhum aluno do quarto ano sabia imitar esse assóbio de cocheiro. Em todo o colégio, haveria poucos que o executassem com tamanho perfeição. Talvez apenas Tzinder, o presidente do Grêmio Literário, soube se assobiar daquele jeito. Ele, porém, deixou de fazê-lo desde que o elegeram para tão alto posto. Nunca mais pôs os dedos na boca. O presidente do Grêmio Literário, que todas as tardes de quarta-feira preside a sessão, sentado ao lado do professor de húngaro, não podia fazê-lo de maneira alguma. Ao assóbio de Tchonacos, os amigos estugaram o passo e vieram juntar-se aos dois, formando grupo com eles. Tchonacos dirigiu-se a Nemechek. Já contou? Ainda não, respondeu este. O quê? Perguntaram os três a uma voz. O próprio Tchonacos respondeu em vez do lourinho. Eles fizeram de novo Einstein. Quem? Os dois pastor. Fez-se um grande silêncio. Para compreendê-lo, é preciso saber o que é o Einstein. É um termo especial da gíria dos guris de Budapeste. Quando um guri forte vê garotos mais fracos brincarem com bolas de gude, peninhas ou sementes de alfarroba e quer tirar-lhes o brinquedo, grita Einstein. Essa feia palavra alemã significa que o rapaz forte declara presa de guerra às bolas de gude e recorrerá à violência se alguém lhe resistir. O Einstein é, portanto, uma declaração de guerra e, ao mesmo tempo, uma afirmação breve mas enérgica do estado de sítio, do regime da arbitrariedade e da pirataria. Foi Celle, o elegante, que rompeu o silêncio, pronunciando com repugnância a palavra odiosa. — Fizeram Einstein! — Sim, disse o lourinho, criando coragem ao ver o efeito da notícia. Gerib exclamou indignado. — Isto não pode continuar assim. Há muito tempo que eu digo que é preciso fazer alguma coisa, mas boca sempre torce a cara. — Se não fizermos alguma coisa, acabaremos apanhando. Tchonacos levou dois dedos à boca para assobiar de alegria. Estava sempre pronto a aderir a qualquer revolução. Mas boca tomou-lhe a mão. — Não me ensurdeça! E, virando-se para o lourinho, perguntou-lhe com gravidade. — Como se deu a coisa? — O Einstein? — Sim. — Quando foi? — Ontem de tarde. — Onde? — No museu. Chamavam assim ao Parque do Museu Nacional. — Então conta-me tudo direito, sem alterar nada, pois nós devemos saber a verdade se quisermos tomar alguma providência contra eles. Nemetschek ficava nervoso quando sentia estar sendo importante, o que raramente lhe acontecia. Ninguém ligava ao lourinho. Não dividia e não multiplicava, como se costuma dizer, assim como o um na aritmética. Simplesmente não contava. Era um guri franzino, insignificante e fraco. E foram provavelmente essas qualidades que o tornaram uma vítima excelente. Aproximando as cabeças, os outros ouviam-no contar. — O negócio foi assim. Depois do almoço, fomos ao museu. O Weiss, mais eu, o Richter, o Borobach e o Kolnay. Primeiro queríamos jogar bola na rua Esterhazy, mas a bola era dos rapazes da escola técnica e eles não deixaram. Então o Borobach diz. — Vamos ao museu jogar gude junto ao muro. Então todos entramos no museu e começamos a jogar gude junto ao muro. Cada um lançava uma bola e quem acertava numa das bolas que já estavam no chão, ficava com as bolas todas. Fomos lançando as bolas, já havia umas quinze ao pé do muro e, entre elas, duas de vidro. De repente, Richter grita. — Acabou-se! Lá vêm os pastor! — Realmente. Lá vinham da esquina os pastor, de mãos no bolso e olhos no chão. Vinham tão devagar que nós todos ficamos com medo. Não adiantava sermos cinco. Eles dois são tão fortes que surram facilmente dez. Depois nem éramos bem cinco, pois, quando o tempo fecha, Kolnay dá fora e Borobach também. Então somos apenas três. É possível que eu também dê o fora, o que faz apenas dois. Mas mesmo que os cinco deem o fora, não adianta, pois os pastors são quem corre melhor em todo o museu e eles nos alcançam logo. Pois vinham chegando e olhavam muito para as bolas. Então eu disse ao Kolnay, — Ouça, esta gente gosta das nossas bolas. Mas quem a ti não foi vez, pois disse logo, — Estão chegando. Essa chegada vai dar uma Einstein daqueles. Mas eu pensei que eles não mexeriam conosco, pois nunca lhes fizemos nada. No começo, não mexeram. Apenas ficaram parados a olhar para o jogo. Kolnay cochichou-me no ouvido. — Escute, Nemetschek, vamos acabar. Eu lhe disse, — Pois sim, acabar agora que você não acertou. É a minha vez. Se eu ganhar, acabaremos. Nesse inteirinho, Richter jogou a sua bola, mas a mão lhe tremia de medo e como olhava de seus laio de lado para os pastors, naturalmente não pode acertar. Os pastors não se mexiam, ficavam lá parados com as mãos nos bolsos. Então foi a minha vez. Acertei e ganhei todas as bolas. E a recolhê-las havia bem uma trinta quando um dos pastor, o mais moço, pula na minha frente e diz Einstein. Olhei para trás. O Kolnay e o Barabá já corriam, o Weiss estava pegado ao muro bem pálido e o Richter ainda matutava se devia dar o fora ou não. Primeiro eu tentei resistir e disse, Desculpe, vocês não têm o direito de fazer isto. Mas já o mais velho apanhava as bolas e as botava nos bolsos. O mais moço me abeçou e berrou. Não ouviu que é Einstein. Então, naturalmente não pude dizer mais nada. O Weiss começou a choramingar ao pé do muro. O Kolnay e o Barabá já estavam escondidos atrás da esquina e de lá espiavam o que havia. Os pastor não disseram mais nada. Levaram as bolas todas e foram embora. Só isto. Incrível! exclamou Gerib revoltado. É um verdadeiro roubo! disse Tjelé. Tjónakos deu um assóbio para exprimir que a coisa estava feia. Boca mantinha-se calado e meditava. Todos olhavam para ele, curiosos de ouvir o que diria. Havia meses que se falava naquilo, mas Boca não o levava a sério. Porém, esse caso, essa injustiça flagrante, comovera-o também. Primeiro vamos almoçar, disse ele sem levantar a voz. À tarde, nos encontraremos no grundo. Lá, examinaremos o caso. Eu também reconheço agora que o caso é grave. Todos gostaram dessa declaração. Boca, nesse instante, era-lhes muito simpático e olhavam sorrindo para a sua fronte inteligente e os seus olhos pretos, onde havia uma chama belicosa. Tinham vontade de beijá-lo por verem que ele também, afinal, perdera a paciência. Rumaram para casa. Um sino alegre repicava em alguma torre do bairro José, o sol brilhava, tudo era lindo, cheio de alegria. Os rapazes pressentiam a chegada de coisas extraordinárias. Todos estavam cheios de energia, de vontade de agir e aguardavam os acontecimentos com impaciência. Pois se Boca dissera que haveria coisa, era certo que ia haver. Caminhavam devagar em direção à avenida de Hulö. Tionakos ficou atrás com Nemechek. Quando Boca se virou, viu os ambos parados perto de uma janela da adega da fábrica de tabaco, onde se depositara uma camada espessa de fino pó de fumo. — Hapê! — gritou Tionakos com alvoroço. Deu um assóbio e encheu o nariz do pó amarelo. Nemechek ria às gargalhadas o macaquinho. Ele também apanhou uma porção de pó e aspirou-a da ponta dos dedos finos. E os dois percorriam a rua Kustelek, entusiasmados pela magnífica descoberta. Tionakos dava espirros enormes como tiros de canhão e o lourinho fungava como um porquinho da Índia quando judiam com ele. Espirravam, riam e corriam e a sua felicidade era tamanha que lhes fez até esquecer a grande injustiça, a injustiça que o próprio Boca, tão sessudo e calmo, acabara de qualificar de grave. Tionakos dava espirros